Missa especial em homenagem a Sebastião Marcolino, dois anos de saudade. No dia 11 de junho, a comunidade de Riacho de Santo Antônio se reuniu para celebrar uma missa especial em memória do senhor Sebastião Marcolino, marcando o segundo ano de seu falecimento. A cerimônia foi presidida durante os cestejos do Padroeiro Santo Antônio e contou com a presença de familiares, amigos e moradores locais. Sebastião Marcolino, reconhecido por sua generosidade e atos de caridade, deixou um legado de bondade que continua a inspirar a todos que o conheceram. Sua memória foi honrada, com muito carinho e reverência, por aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Ao final da celebração, a doutora Marlúcia Oliveira, filha do senhor Sebastião, compartilhou uma mensagem de saudade e gratidão, lembrando com emoção o impacto positivo de seu pai em suas vidas. Confira a entrevista exclusiva ao blog do Juscelio. Estamos aqui na Igreja Santo Antônio, em Riacho de Santo Antônio. Hoje, uma data especial de saudades. Dois anos do falecimento do senhor Sebastião Marcolino, muito conhecido em Riacho de Santo Antônio. Tivemos a missa agora há pouco aqui, dentro das festividades do nosso Padroeiro Santo Antônio. Estou aqui com a doutora Marlúcia Oliveira, filha de Sebastião Marcolino, um homem de um legado maravilhoso, um homem que fez tanto bem ao povo riacho-antoniense. E a sua vida foi marcada pela caridade, um homem de um coração enorme. E hoje, a gente lembra esse nome com saudades. E a doutora Marlúcia, qual o sentimento no seu coração? Uma palavra em nome da família Oliveira. Um sentimento de muita saudade, depois de dois anos de partida, mas também um sentimento de que nós aprendemos muito com a memória dele. Os valores que ele nos transmitiu, como você já disse, valores de caridade, valores de compaixão pelo ser humano, valores de amor à família. Então, nós sentimos saudades, choramos pela sua ausência, mas também nos alegramos por ter tido um pai como foi ele, um cidadão como foi ele aqui em Riacho de Santo Antônio. E hoje nós queremos agradecer a presença dos familiares, a presença dos amigos que estiveram aqui presentes, e a você, Juscelio, sempre presente no momento importante da família Sebastião Marcolino. Doutora Marlúcia, e um dado muito importante, é que Sebastião Marcolino, além da caridade que abrazava o seu coração, era um homem de fé e devoto de Santo Antônio, que inclusive trabalhou na construção desta igreja aqui, dedicada ao nosso padroeiro Santo Antônio. Então, a gente lembra também Sebastião Marcolino como esse homem de fé e devoto de Santo Antônio, né? Sim, e a gente sempre comenta que ele faleceu exatamente na véspera dos festejos de Santo Antônio, né? Então, assim, uma festa que ele amava tanto. Aliás, a festa que ele mais amava. Então, a gente sente, tem sempre essa mistura de dor, de saudade, mas também de alegria dele ter partido num momento da festa que ele mais amava na sua vida, que era a festa do Santo Antônio. Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar todo instante Das terneiras, o chapéu e o gibão Resolver viajar para distante